Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Alif Lamin Esse é o livro. Nele não há dúvida alguma. É orientação para os piadosos. Que creem no invisível e cumprem a oração e despendem do que lhe damos por sustento. E que creem no que foi descido do céu para ti e no que fora descido antes de ti e se convencem da derradeira vida. Esses estão em orientação de seu Senhor. E esses são os bem-aventurados. Por certo, aos que renegam a fé, eles igual que os admoestes ou não os admoestes, não crerão. A palavra Kitab no Alcorão pode significar os livros que Deus revelou. Torá, Evangelho, Salmos e o próprio Alcorão. E a palavra Kitab no Alcorão é um dos adjetivos, é um dos nomes do Alcorão, melhor dizendo. Kitab significa o Alcorão. Então, aqui fala, em árabe, eis o livro. Que livro que está falando o Alcorão? Que é, sem dúvida alguma, não há o porquê do duvidar. Não há dúvida alguma que este livro, o Alcorão, ele é a orientação. Ele é a guia. A princípio, para toda a humanidade. No sentido que todas as pessoas, elas estão acessíveis ao Alcorão. Ela é a guia para quem? Para os tementes ao Alá. Quem são os tementes ao Alá? Aí que vem. Alcorão é a guia para toda a humanidade. Sim. Mas aqui, o Sr. Tarbacra fala, eis o livro que é, sem dúvida alguma, que ele é a guia para os tementes. Quem são os tementes? Em árabe, mutaqim. Mutaqim, em árabe. Quem são os tementes ao Alá? Vamos dizer assim, é que são aquelas pessoas que se afastam daquilo que Alá proibiu. E cumprem aquilo que Alá ordenou. Quem são os tementes? Quem cumpre aquilo que Alá ordenou e se afasta daquilo que Alá proibiu. O Alcorão é guia. Sim, ele é o guia. Ele orienta aquelas pessoas que se afastam daquilo que Alá proibiu e cumprem o que Alá ordenou. A obediência, afastar daquilo que Alá proibiu e cumprir aquilo que Alá ordenou, é como se fosse a pessoa abrir a janela ou deixar a claridade de Deus entrar no coração da pessoa. Muitas pessoas, elas leu o Alcorão e não entendem nada. Não sentem nada quando leu o Alcorão. Por quê? Porque elas não abriram, não acenderam a luz para poder ler o livro. Esta luz é a obediência a Deus. Esta luz é se afastar daquilo que Alá proibiu. As pessoas que mais leem o Alcorão e se afastam daquilo que Alá proibiu e cumprem aquilo que Alá ordenou, são as pessoas mais orientadas. Você quer que o Alcorão seja orientação e luz para você nessa vida e na outra? Se afasta daquilo que ele proibiu e cumpra aquilo que ele ordenou. Assim você será um temente. Então o segundo versículo do Alcorão fala o quê? Eis o livro, dale click tabu. Este é o livro, está aqui o livro. O Alcorão, não há dúvida alguma que ele é orientação para os tementes. De acordo com o temor da pessoa a Deus, a pessoa teme a Deus, teme o castigo de Deus, teme o inferno, fazendo o quê? Se afastando do que Alá proibiu e cumprindo o que Alá ordenou. Esse tipo de pessoas, chamam de Arbutaqim, são as pessoas mais orientadas por esse Alcorão. TV Islâmica Brasil Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto